O Bicolor tu és alegria, o Bicolor tu és seu líder, o Bicolor eu amo você! Gol! 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 O laço do São Paulo, Dagoberto, para a alegria do torcedor tricolor, a bola aberta para o Dagoberto. Dagoberto saiu do primeiro, levou a bola por dentro, driblou o segundo, na saída do Felipe Alves. Quer ver por outro ângulo? Nós mostramos para você, Dagoberto levando todo mundo, com muita categoria, aos vinte e... ...do time também, do time também. Olha aí, Dagoberto arriscando para o gol! Gol! O da Dagoberto, o São Paulo! O torcedor do São Paulo comemora em Barueri! O Fernandinho tinha tentado, o Rodolfo também, o Dagoberto uma outra vez, agora ajeitou, teve espaço, mandou um foguete para o fundo do gol! São Paulo chegando com cinco jogadores ao ataque. São Paulo tentando a virada, o Cruzeiro agora se defendendo, Dagoberto disparou, carregou, olha que golaço! Gol! E que golaço do São Paulo! Dagoberto recebeu a bola no meio, passou pelo Marquinhos Paraná, pelo Elton Paulista, pelo Léo, entrou na área e tocou por cima do goleiro Fábio! Um grande gol do Dagoberto! Da Dagoberto, agumou para o pé direito! Gol! Que espetáculo de gol da Dagoberto! Que pancada, hein? Sete minutos de jogo, segundo tempo! 47, portanto, olha a roubada de bola do Dagoberto, ele vai embora no contra-ataque, são três contra dois, encarou, lá vem o goleiro por cobertura, golaço! Gol! 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 Do São Paulo! Da Dagoberto, na marca dos 44 minutos, festa do torcedor do São Paulo! A roubada de bola, o Dagoberto tinha campo livre, foi chegando, quando ele viu o Marcelo Lomba saindo do gol, ele falou, eu vou se consagrar! E deu uma cravadinha na bola por cima do goleiro! Fez o corte, ela voltou no Rivaldo, ameaçou lá longe, tocou o curto com o Dagoberto, faz a tabela com o Lucas, com o lance do time do São Paulo, o Wellington está aberto da direita, grande bola do Wellington para o Dagoberto! Gol! E um golaço de Dagoberto, do São Paulo! Um gol trabalhado, um golaço de time! Rivaldo, Dagoberto, Lucas, Dagoberto de novo! O Wellington e o G do lado, botou o Dagoberto na cara do Edson Bastos! E ele tocou de primeira para o fundo do gol! Fica uma sobra, deu uma fogueira, o Guinhaço perdeu, o Dagoberto ganhou! Tríble da vaca no Bolívar, vai fazer um gol de placa, tá na área, bateu por cobertura, gol de placa! E um golaço, é do São Paulo, Dagoberto! Sensacional! Maravilhoso! Fantástico! Dagoberto arranca do meio campo! Dribla! O saqueiro Bolívar! Dá meia lua! Três adversários apostam corrida com o Dagoberto! Ele ganha dos três! Quando o Mauro sai, ele dá um leve toque encobrindo o goleiro do Internacional! A 30 e 7 do fim de jogo! Golaço! Ele tem o próprio Caminhos Paraíba, que já dominou e trabalhou com o Dagoberto, chance para o chute, Dagoberto! Um chute espetacular de Dagoberto! Um chute espetacular de Dagoberto! O Xandão acompanhou o Kleber, que foi lá para a esquerda! Olha o Rivaldo! Bolão para o Dagoberto! Cortou, tem a chance de um golaço! GOL! 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 Laço da Dagoberto do São Paulo! Se às vezes falta, em outros lances, sobra técnica, sobra categoria! No passe do Rivaldo, a bola ajeitada, o tribo do Leandro, a percepção de que Marcos saía do gol! E um tapa preciso, de categoria, para o Fundo do Gol! Salve, salve, família Tricolor! Antes de fechar esse vídeo, eu peço que você dê o seu like, pois é muito importante para a divulgação do nosso canal. E também, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Grande abraço! Tchau!